Yes, no code. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Yes, no code. Meu nome é Caio Calderari e no vídeo de hoje eu vou dar cinco dicas bem legais para você que utiliza o Bubble no dia a dia. Essas dicas vão ajudar você a fazer algumas organizações, melhorar um pouco o seu uso da ferramenta no dia a dia. Então vamos lá, vamos aqui para o Bubble. Já estou a postos aqui para a gente começar esse vídeo tutorial. Se você ainda não é inscrito no canal, eu já te convido para você se inscrever. Se inscreva aqui, ativa o sininho para receber as notificações e também já deixa o seu like aqui no vídeo. E vamos bora então para a primeira dica número um. Para a gente começar devagarinho, essa dica número um é uma dica simples, porém muito eficiente para você quando você está trabalhando com a criação de layouts aqui no Bubble. Você sabia que você consegue alinhar os seus componentes utilizando um atalho? Pois é, é possível fazer isso, esse atalho é bem simples. Eu vou mostrar para você na prática como que ele funciona. Primeiro a gente vai criar um grupo aqui, só para vocês terem como exemplo. E aí uma forma de alinhar esse componente em relação à página ou até outro componente dentro do grupo, vou criar aqui por exemplo um botão. Se eu criar um botão aqui e eu quiser que esse botão fique alinhado aqui na página, a gente tem algumas propriedades aqui nessa parte de Arrange e a gente pode centralizar o elemento horizontalmente ou verticalmente. E o mesmo a gente consegue fazer com esse grupo aqui maiorzão em relação à página. Então a gente tem acesso a essas opções aqui, logicamente que às vezes aparecem outras opções dependendo do contexto que você está utilizando. E você pode fazer esses alinhamentos, distribuições entre as páginas para deixar tudo alinhadinho. Mas você sabia que existe um atalho que você pode utilizar para poder alinhar horizontalmente os componentes? Pois é, tem um atalho. Infelizmente não tem um atalho para alinhar verticalmente, mas horizontalmente a gente tem e ele é bem simples. É só você apertar Command E ou Ctrl E, dependendo ainda do seu sistema operacional. Então um exemplo prático aqui, a gente está com esse elemento desalinhado. Quando eu aperto Command E, ele alinha ao centro. O mesmo acontece com esse também. Então sempre que você precisar alinhar os seus componentes ao centro, você pode apertar esse atalho Command E. E isso salva um bom tempo, porque você não precisa entrar aqui e clicar para centralizar. Você já pode apertar um atalho e isso torna o seu uso da ferramenta muito mais ágil. Como eu falei, infelizmente não tem um atalho ainda para alinhar verticalmente, mas horizontalmente já tem, então já podemos utilizar esse atalho. Perfeito. Então essa foi a primeira dica. Vamos lá, tem mais. Segunda dica aqui é uma dica para você também otimizar o seu trabalho aqui no Bubble. Vamos aqui para a aba Workflow. Aqui no meu mouse. Vamos clicar aqui. Imagine o seguinte cenário. Você está incluindo vários Workflows. Eu vou colocar aqui Workflows aleatórios, qualquer Workflow, só para você visualizar o cenário que vai acontecer. E você vai adicionando Workflows e criando a sua aplicação. E logo, logo você vai ver que essa página aqui vai ficar cheia de Workflows criados. E aí, como é que fica essa situação para você se localizar aqui? Bom, existe uma forma de você organizar melhor esses Workflows e você pode também deixá-los coloridos. Como que a gente faz isso? Quando a gente clica no Workflow, a gente vê aqui uma opção Event Color. E aqui tem várias cores. Cinza, azul, vermelho, verde, laranja, roxo, ciano e brown aqui que seria o marrom. Bom, então a gente pode escolher uma cor e aí ele vai ficar coloridinho. Isso aqui ajuda a gente poder fazer a melhor identificação aqui desses Workflows. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar essas cores para simbolizar algum tipo de ação. Então, você pode até criar uma regra sua das suas aplicações. E se você estiver trabalhando com mais pessoas no seu time, você pode criar uma tabelinha de cores e dar um significado para cada uma dessas cores. Então, você pode dizer que, por exemplo, ações que o usuário clica e que geram mensagens positivas ou que são de pagamento, sei lá. Você vai pensando, pode ser verde. Quando acontece um erro ou quando é algum tipo de ação específica, é vermelho. E aí você vai criando essas classificações para essas cores. Então, você vai deixando as cores aqui de acordo com essas classificações para você entender do que se trata. E você vai categorizando visualmente aqui as suas Workflows, os seus Workflows. E isso pode ser uma forma muito interessante de você poder se organizar melhor. Porém, a gente ainda tem uma outra dica dentro dessa dica, dica bônus, que é o seguinte. Aqui vai ficar bem cheio. Então, mesmo você conseguindo organizar por cor, você vê que ainda ficam todos assim aparecendo ao mesmo tempo e também pode ser que fique meio caótico. Então, existe a opção de você também criar pastas para armazenar os Workflows. Então, você vai clicar nessa opção aqui, Workflow Folder. Vai clicar aqui em Create a New Folder. Vai dar um nome, por exemplo, Ações. E aí, você vai colocar esse item nessa pasta Ações. E o mesmo você vai fazendo para os outros itens. Você vai colocando todos na mesma pasta de ações e com a mesma cor. E eles ficam organizados por pasta, tá? Então, o que acontece agora é que você vai conseguir visualizá-los. Deixa eu abrir aqui uma abinha aqui que você vai conseguir clicar nessa abinha que fica escondida, geralmente. E aqui ele vai mostrar as pastas que você criou. Então, ele vai ter, logicamente, essa visão geral aqui, que são todos os Workflows que você tem. E aqui em Ações, ele vai mostrar só os itens que estão nesta pasta. E aí, você pode ver também os itens que não estão associados a nenhuma pasta. Ou seja, só o restante dos itens que não estão em nenhuma pasta. Os itens que estão em uma pasta e todos os itens. E você pode também clicar aqui nesse botão Add New Folder. Adicionar nova pasta para você fazer essa organização, tá? E isso é muito interessante. Você pode renomear também, se você quiser, Ações, Exemplo. Você pode trocar o nome, se você se arrepender. E você pode apagar também essa organização, caso você não precise mais dela. Ó, Exclusão, por exemplo. A gente pode colocar... Ou então, vamos colocar aqui Criação. Criação. E aí, a gente pode pegar, por exemplo, todos os verdinhos estão em Criação. E aí, esses Workflows vão estar visíveis aqui, dentro dessa pasta Criação. Então, dessa forma, você consegue não só organizar por cor, mas também por pasta. E fica muito mais fácil de trabalhar quando a sua aplicação começar a tomar forma e ficar grande. Beleza? Essa foi a dica número 2, com a dica bônus dentro da dica número 2. Vamos então para a dica número 3. Bom, a dica número 3 é o seguinte. Também vai ser interessante para você que está utilizando a ferramenta no dia a dia. Provavelmente, você vai encontrar um cenário como esse. Que é o seguinte. A gente tem vários componentes aqui. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico cada um desses componentes. Se você ainda não assistiu esses vídeos, recomendo você buscar aqui o curso completo de Bubble. E lá eu explico, passo a passo, cada um desses componentes. O que eles fazem, como eles funcionam, para você entender do zero. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal por este vídeo, recomendo você assistir os outros vídeos aqui no canal. Tem vários vídeos bem legais. Então, vai lá na página inicial do canal e pesquise por mais vídeos que você vai aprender bastante aqui no canal YesNoCode. Beleza? Então, pensando aqui que a gente já tem esses componentes. E se a gente precisasse de mais componentes ou componentes que não tem aqui nessa lista? Será que é possível a gente criar componentes novos ou baixar componentes novos e ter mais componentes do que esses aqui? Pois é, a resposta é sim, a gente pode. Como é que a gente faz isso? Essa é a dica número 3. No botão Install More, a gente pode instalar mais, porque ele dá acesso aos nossos plugins aqui no Bubble. E se você notar, a gente tem uma classificação aqui na parte de plugins que está como Element, elementos, marcada. Isso significa que todos os itens que a gente estiver visualizando nesse momento são elementos que a gente pode incluir no nosso Bubble. E olha só que legal. Tem vários desenvolvedores criando plugins, ou nesse caso, elementos. E também a própria equipe do Bubble criou alguns desses componentes para você poder utilizar. Então, nessa lista aqui toda, a gente pode procurar também por plugins específicos, ou elementos específicos. Mas se a gente não sabe o nome, a gente pode vir por aqui e pesquisar e ver o que tem. De cara, a gente já consegue ver os mais populares, né? E aí, qual, por exemplo, a gente tem aqui de opção? A gente tem esse que é muito utilizado, bem famoso, que é o Ionic Elements. O que é o Ionic Elements? É uma biblioteca de componentes do framework Ionic, que é geralmente um framework para desenvolvimento de aplicações mobile. Semelhante ao Bootstrap, aí se você já ouviu falar, já conhece, tá? Então, existe essa biblioteca em código para desenvolvedores utilizarem esses componentes nas suas aplicações. E o Bubble foi lá e fez a integração desses componentes para serem trazidos aqui para dentro do Bubble. Então, você pode clicar em Install, né? Install aqui, em Instalar. E automaticamente, novos componentes aparecerão para você lá na abinha do Bubble. Eu já vou instalar e já mostro como funciona, mas vamos dar mais uma olhada aqui antes da gente sair dessa tela. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A gente também tem ícones do Google Material, que é o Design System do Google. Então, se a gente quiser utilizar os ícones do Google Material, a gente já tem aqui essa biblioteca prontinha para a gente importar para dentro do Bubble e utilizar. Olha só que legal, né? Então, muito fácil, muito simples de a gente expandir aí as nossas opções nativas do Bubble, trazendo esses adicionais aqui. A gente tem outros plugins que a gente pode explorar e instalar para ver como funcionam. Dragable Elements, que dá a possibilidade de você fazer elementos arrasta e solta. O Air Date aqui, Time Dropper, também seria um Date Picker, um Time Date Picker para você utilizar, para selecionar data, para selecionar horários. Pode ser bem interessante. A gente tem esse Slide Bar Menu, Mood Select Dropdown, que é aquela caixinha de dropdown que aparece com as opções. Enfim, tem muitas opções. Air Color Picker, integração com Discord, Howler Music. Aqui um player de áudio de JavaScript para você utilizar. Enfim, existe uma infinidade de opções aqui. Eu recomendo você investir um tempinho aqui, pesquisando, instalando, testando. Mas tem muita coisa legal aqui para você expandir a utilização de componentes e trazer mais recursos para o seu Bubble. Essa biblioteca aqui, acho bem legal. Feather Icons tem uma qualidade bem interessante. Então, por exemplo, se você já está enjoado de usar os ícones padrões que vêm no Bubble, que são do Font Awesome, você já tem aqui, nesse vídeo, duas opções novas aí, que eu recomendo. Feather Icons e também Google Material Icons, que eu mostrei lá em cima. São ótimas galerias de ícones aí para você utilizar. E tem muita coisa interessante aqui. Eu acho que fazer uso desses componentes aqui agrega bastante na hora de desenvolver novas soluções aí no seu Bubble, tá? E diria que até algumas delas são essenciais aí, porque senão você fica mais limitado mesmo ao que você pode fazer. Esse plugin Crop aqui também é bem legal para você fazer o Crop de imagem, o Upload de imagem. Posso trazer um vídeo falando só sobre esse carinha aqui, que é bem legal. Já utilizei e recomendo, muito bom. Enfim, tem várias, várias, várias opções aqui. Mas vamos voltar lá naquele lá, no primeiro, o Ionic Elements, que é bem famoso. E vamos instalar ele para vocês verem o que acontece. Para instalar é só clicar aqui em Install, pronto, já está instalado, é muito rápido, muito simples. A gente pode clicar aqui em Done para fechar. E aí, ó, o que acontece? Instalei, mas e aí, cadê o componente? Geralmente ele vai aparecer aqui nessa barrinha lateral. Então você procure aqui algo novo aqui que vai ter instalado, tá? Então você vai olhar aqui devagarinho, um por um, falar Ah, opa, esse aqui não estava aqui, ó, Ionic Icon. Hum, então quer dizer que quando eu instalei aquele Ionic Elements, ele trouxe esse carinha novo aqui que não tinha antes, que é o Ionic Icon. Mas será que é só isso? Vamos ver se tem mais coisa, vamos olhar. Ah, olha só, Input, tal, tal, tal. Opa, tem aqui, ó, Ionic Checkbox. Ah, então também instalou um checkbox aqui para mim. O que mais? Ionic Range, um slider aqui de range do Ionic. Ionic Tuggle. Então, olha só, o que mais? Não trouxe mais nada. Então, você vai ter que sempre olhar quando você instalar o plugin o que aparece de novo aqui e não vai ser um item só. Às vezes pode ser mais de um item. Então, você vai ter que procurar algum nome, assim, que esteja relacionado com aquilo que você acabou de instalar. Às vezes o nome não é o mesmo nome do plugin. Então, às vezes fica um pouco difícil de entender. Mas, em geral, vai aparecer alguma coisa nova aqui quando você instalar um plugin, tá? Então, no caso do Ionic, a gente ganhou aqui, ó, este Ionic Icon. A gente pode arrastar aqui para dentro. E o que ele é? Ele é um ícone e ele tem o mesmo funcionamento do ícone nativo do Bubble, só que ele traz novas opções. Então, a gente tem aqui os ícones da galeria do Ionic. Então, a gente pode utilizar todos esses ícones aqui dentro do Ionic porque eu instalei o Ionic Icons. Se a gente olhar, a gente ganhou também um checkbox aqui do Ionic que está meio parecendo meio estranho aqui, mas eu acho que é por causa do tamanho. Vamos mudar ele aqui para, sei lá, 200 por 200. Beleza. Bom, está meio feinho aqui, mas eu acho que na hora que a gente der o preview, talvez ele apareça melhor. Mas aí é questão do plugin. É, apareceu melhor aqui agora. Então, apareceu um checkboxzinho aqui para marcar e desmarcar. Apareceu também o Ionic Toggle e também o Ionic Slider, tá? Então, quando a gente visualiza aqui agora, a gente tem esses componentes do Ionic, um Toggle para você marcar e um Slider aqui. Às vezes a renderização dele dentro do Bubble não é tão legal, que aqui aparece um pouco cortadinho, aqui não renderizou muito bom, mas acredito que na hora que ele renderizar na página, ele renderize perfeitamente. Então, dessa forma aqui, você já conseguiu um ícone, um checkbox, um Toggle e um Slider aqui. Bem legal e mais interessante até, às vezes, do que os nativos que a gente tem, né? Que tem algumas opções só. Então, você já tem agora duas bibliotecas de ícones aqui no seu Bubble para você utilizar. E como eu falei, é só você ir lá naquela parte de plugins, né? Clicar aqui em Install More ou também vir aqui em Plugins e Adicionar Plugins. E você vai ver aquela página lá que a gente viu. Aí, ó, abriu agora e você vai ver os elementos. A única diferença é que quando você entrar em plugins, você tem que justamente marcar aqui, ó, apenas elementos, porque senão ele vai mostrar todos os tipos de plugins que tem no Bubble inteiro, tá? E aí, às vezes, não todos são realmente plugins para elementos, tá? Vale lembrar aqui também, se você quiser remover esses elementos que você incluiu, é só vir aqui na aba Plugins e ver plugins instalados. Você vai ver aqui, ó, Ionic Elements. Vai ver algumas informações. Aqui você pode vir e clicar em Install Displugging. Então, em Desinstalar Este Plugin, você clica aqui e ele já desinstalou. E aí, os elementos que você estava utilizando na página, logicamente, vão sumir. E aqui na barrinha também não vai aparecer mais, tá? Então, essa foi a dica número 3. Agora, a número 4 aqui, que é uma dica bem interessante para a gente fazer o uso no dia a dia. Que é o seguinte, você sabia que você consegue colocar uma paleta de cores da sua aplicação dentro do Bubble? Então, existe essa possibilidade. Vou mostrar para você como é que faz. Na aba aqui de Settings, a gente vem aqui e a gente vai clicar na aba General e vai rolar tudo aqui para baixo. Está vendo aqui, ó, que a gente tem essa opção Color Palette, paleta de cores? Aqui você pode escolher 7 cores aqui da sua paleta de cores. Então, se você já tem um Brand Book aí, se você já tem um manual de marca da sua marca, né, do seu cliente, da sua empresa, você pode já vir e colocar as cores aqui, ó. Ele vai te dar a opção de você fazer a seleção pelo Color Picker ou você pode colocar o hexadecimal aqui, conforme o valor que você já tem aí das cores da sua empresa. Então, você pode rapidamente fazer a configuração aqui dessa paleta de cores e quando você estiver construindo o seu site, o seu projeto, a sua aplicação, você consegue ter acesso a essas cores toda vez que você estiver fazendo a seleção de cores nos Color Pickers dos elementos. Eu vou mostrar para vocês, então, a gente faz a seleção das cores aqui, quando a gente vai na nossa parte de Design e a gente está mexendo em algum componente, nesse caso aqui ele já tem um estilo, eu só vou remover o estilo padrão dele. Quando a gente clica em qualquer Color Picker dentro da aplicação, ele vai mostrar, está vendo, ó, nessa barrinha de baixo, essas cores que a gente acabou de configurar, que são as cores da nossa aplicação. Então, e aí, você pode trabalhar com essas cores. Deixa eu só mover aqui, vou para outro lugar que tem aqui a mesma usabilidade aqui para ver se fica mais fácil de mostrar para vocês que ali estava pegando atrás da minha imagem. Deixa eu só pegar aqui um botão, beleza, e aí a gente vai pegar um botão aqui, ó, que a gente estava editando e a gente vai mudar a cor de fundo dele, ó. E aí, o que acontece? Aparece, está vendo, em todos os lugares que tem o Color Picker, ele vai mostrar esses atalhos dessas cores, que foram as cores que a gente configurou ali no Settings, né? Então, isso facilita muito o uso, né, durante a construção aí do seu site, da sua aplicação, do seu aplicativo, porque você já tem as cores que você precisa utilizar com frequência na palma da mão aqui no seu Color Picker, que é onde geralmente você já vai definir essas cores. Então, você já vem aqui, já define de uma vez e depois fica muito mais fácil de utilizar essas cores durante o uso da sua aplicação, beleza? E aqui, a dica número 5 é como a gente fazer a inclusão de fontes personalizadas. Então, para fazer a inclusão de fontes personalizadas, você vai vir aqui na aba Settings e General, e aqui vai ter as informações que você precisa passar para conseguir colocar uma nova fonte, tá? E aí, eu vou deixar a dica complementar a essa dica, que é você assistir o vídeo tutorial completo de como fazer a inclusão de fontes aqui passo a passo, porque existe uma necessidade de você seguir alguns passos específicos para você conseguir incluir a fonte, e se eu falasse aqui nesse vídeo, ia ficar muito longo, e eu já gravei esse vídeo aqui no canal, então eu vou recomendar para você assistir esse vídeo aqui, vai lá no canal e procura aí como colocar fonte personalizada no Bubble, no canal Yes No Code, lá na busca, você já vai ver, e aí você vai entender como fazer a inclusão de fontes aqui no Bubble. Se você ficar perdido e precisar de mais informações, além do tutorial que tem os passos a passo a passo certinho, você pode clicar aqui, ó, nesse link, e você vai ver um post da própria equipe do Bubble que fez aí um tutorial também de como fazer. Tá em inglês, mas você pode traduzir com o Google Tradutor também, mas são exatamente os mesmos passos que eu falo no vídeo, é só seguir devagarinho que não tem erro. Se tiver algum problema, provavelmente a sua fonte pode estar com algum problema, ou você tem feito alguma coisa errada, mas são esses os passos que você tem que fazer para incluir fontes personalizadas no Bubble. Beleza? Então, essas foram as cinco dicas aqui do Bubble para você utilizar no seu dia a dia, espero que você tenha aprendido bastante, se não aprendeu todas as dicas, pelo menos uma coisa nova eu acredito que você tenha visto aqui, e espero que você tenha gostado, compartilhe com seus amigos, manda nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, se você chegou agora, ou se você já está assistindo vários vídeos e ainda não se inscreveu, esse é o momento de se inscrever, e também deixa o like aqui no vídeo, fortalece aqui o canal para a gente levar no code para mais pessoas, e a gente continuar junto aí nessa jornada de aprendizado. Aqui embaixo do vídeo tem vários links interessantes, cursos, parceiros, tem também o nosso grupo do Telegram, que a gente tem lá as informações e novidades sobre o canal NoCode, você pode acessar e participar do nosso grupo do Telegram, e ficar por dentro de todas as novidades aqui no canal YesNoCode, também vai lá no nosso Instagram e segue a gente, tem bastante conteúdo saindo por lá também, e você vai continuar com a gente aqui nessa jornada de aprendizado NoCode, beleza? Se quiser, deixe algum comentário aqui, eu respondo assim que possível, e a gente vai se ver no próximo vídeo. Valeu, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Yes, NoCode! 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 Obrigado.